Olá, é o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais Porque eu quero ver você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro do que sou capaz Assim que se faz, assim que se faz Um minuto, é o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais Porque eu quero ver você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro do que sou capaz Assim que se faz, assim que se faz É assim, assim que se faz Calma, amor, por favor E é melhor ficar de boa Calma, amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma, amor, por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito eu não Calma, amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa Você percebeu O que eu vou com quem tô? Você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Amor, amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa Você percebeu O que eu vou com quem tô? Você tem que confiar Já que a compra eu tô em casa Relaxa, eu sou a coisa só de mais ninguém E tudo que todas querem ter Só você tem que ficar comigo Tem um preço e você sabe Não é difícil É só você não ver maldade Calma, amor, por favor E é melhor ficar de boa Calma, amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma, amor, por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito eu não Calma, amor, por favor E é melhor ficar de boa Calma, amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma, amor, por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito eu não Calma, amor Calma, amor E com quem vou com quem tô Você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Calma, amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa Você percebeu E com quem vou com quem tô Você tem que confiar Eu vou com quem tô em casa Calma, amor, entenda que eu sou louco Calma, amor, por favor E é melhor ficar de boa Calma, amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma, amor, por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito eu não Calma, amor Boa noite, tá com a tiara? 60% travessura Desde já queria agradecer A Prefeitura Itacoatiara Por essa festa maravilhosa Há muito tempo Não tínhamos uma festa assim Prefeito, Barabraim, muito obrigado A toda a secretaria Valeu Valeu de coração mesmo Vamo-não Bom bom né? Vamo pra Godiev Calou quem… Filha, conta de energia Beste todo dia Ou em forma senha, academia Tudo que eu queria, mas você judia Deve ser um lixo ou terapia E pra relaxar, eu não termina Eu te quero só mais uma vez Vamos! Tô bom, que fria Manta energia, psicologia Pois não, eu sei a minha Tudo que eu queria, mas você judia Eu te quero só mais uma vez Eu te quero só mais uma vez Não vou terminar, me desculpar Mais uma vez Mais uma vez Você quer Faz em dez minutos Que a gente parou E calou Quanto amor Me pede mais, muito mais Pra te ver feliz Eu vou além de me docear Mas não vou parar E vai passar a madrugada Querendo mais de hora e hora Eu tenho que me preparar Por que você não vem brincar Para um pouquinho e continua Mais um pouquinho e continua E não tem hora pra parar Tá louco, que fria Manta energia, pede todo dia Tô em forma sem academia Tudo que eu queria, mas você judia Deve ser um lixo ou terapia E pra relaxar, eu não termina Eu te quero só mais uma vez Vamos! Tá louco, que fria Manta energia, pede todo dia Manta energia, pede todo dia Tudo que eu queria, mas você judia Manta energia, pede todo dia E pra relaxar, pra terminar Eu te quero só mais uma vez Bolinho, bolinho, bolinho Mais uma vez Você quer Faz nem dez minutos Que a gente parou E parou Quanto amor Me pede mais, muito mais Pra te ver feliz Eu vou além de me docear Mas não vou parar E vai passar a madrugada Querendo mais de hora e hora Eu tenho que me preparar Porque você não vai brincar Para um pouquinho e continuar Mais um pouquinho e continua E não tem hora pra parar Tá louco, que fria Manta energia, pede todo dia Eu vou em forma sem academia Eu nunca queria, mas você judia Deve ser um lixo ou terapia E pra relaxar, eu não termina Eu te quero só mais uma vez Tá louco, que fria Manta energia, pede todo dia Foi por você, academia Tudo que eu queria, mas você judia Eu nunca queria, mas você judia Deve ser um lixo ou terapia E pra relaxar, pra terminar Vem de cá só mais uma vez Aquela, aquela Aquela que eu gosto Alô, Jadson Nosso divulgador, hein Pro lado, pro outro Vambora, vambora, vambora Vai em casa Na cama Tiro da roupa Acorda Vai em casa Na cama Tiro da roupa Acorda Hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro Tem tambor de bandeiro Tava que violão Amor aberta Quando chega a pagodeira E você não se cansa de pagode Dança miúdinho Vem pro sapatinho Agitando um refrão E se sacode Dança ma com carinho Te faz feliz Feliz E tudo nessa vida é você Tem pro certo Na matura Te arruma a picadina Que eu tô chegando aí Espera que essa noite é você Pô, show Do samba a gente volta pra quebrar Tem que segurar a gente A água e cantada faz o povo Todo balançar A água e cantada Do samba a gente volta A gente volta, volta, volta Pra quebrar Tem que segurar a gente A água e cantada faz o povo Todo balançar E vai lá Lá em casa E na cama Tirando a roupa toda Lá em casa E na cama Tirando a roupa toda Hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro Tem tambor e pandeiro Tava que violão Amor aberta Quando chega a sexta-feira Eu vou pra pagodeiro E você não Se cansa de pagode Dança meio-dinho Vem no sapatinho Agida no refrão Vem se sacode Eu vou pro samba com carinho Eu vou pro samba com carinho Te faz feliz Feliz E tudo nessa vida é você 5% pra abertura Se arruma a picanina Que eu tô chegando aí Eu espero que essa noite Eu vou ser o show Eu vou pro samba 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 E na cama Tirando, tirando Alô, Alô Alô Alô, Alô Alô, Alô Eita, me suram Quer saber Tudo tem um porquê Tô legal Quero mais é viver Essa é a frase do solteiro Quem souber canta Antes só do que ser Infeliz A frase do solteiro hein A frase do solteiro A frase do solteiro A frase do solteiro Que o solteiro A frase do solteiro A frase do solteiro A frase do solteiro Tô legal Tô legal A frase do solteiro 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 A battery A frase atribui A frase do solteiro O solteiro O solteiro A alegria A 보�ada Portados, nossa parceira Bruna, muito obrigado pela força. É o nosso amigo, não, o cara cresceu com a gente, estudou música com a gente aqui em Itacoatiara, e hoje é um dos melhores médicos da cidade. Doutor André, valeu pela moral que sempre dá pra gente aí. Vamos embora, a gente não veio pra conversar não, meu amigo, a gente veio pra fazer pagode. E deixa tudo como tá. E eu não poderia tá feliz assim, só ganhei um pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de ir você em mim. E esse sonhozinho na sua cara, eu sei o que é mais gostoso que é encontrar alguém. Te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta e invade, deixa tudo bem. Eu sei que é foda imaginar a gente ser de alguém, mais sim. E a gente junto não tem pra ninguém que souber, canta, hein? Oh, 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 nada, nada, nada é mais importante, só você! A gente junto não tem pra ninguém que souber, canta, né? Se a gente errar, a gente foi feliz, sentou na seta Deixa tudo como tá E esse sorrisinho na sua casa eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Te deixa a vontade, a prioridade Toma quanto invade, deixa tudo bem Eu sei Alô, Alisson! Tá sofrendo, hein? Mas sim E a gente junto não tem pra ninguém Oh, oh, nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar a querer ficar, sei lá Se é poderista nem em outro lugar Eu tô no bem Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar A gente não vai errar Se a gente errar A gente foi feliz, sentou na seta A gente não vai errar Se a gente não vai errar A gente foi feliz, sentou na seta Deixa tudo como tá A gente foi feliz, sentou na seta A gente foi feliz, sentou na seta A gente foi feliz, sentou na seta O que teve que ser assim, sentou na seta A gente foi feliz, sentou na seta A gente foi feliz, sentou na seta E agora a gente foi feliz, sentou na seta 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 Não tem jeito, sentou na seta Nada, 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 não Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique a vontade pra me esquecer Vou te começar a vendidação agora E se eu acreditar que você foi embora Eu fui ligando as fases até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer humor Demorou pra levantar da cama Já arrumou depressa e não me deixou Disse o eu te amo que já decorou E deixou Perdido Pode um beijo Não, melhor nos olhos ao tomar café Vem cá não por menos de um segundo Um beijo gelado ao se despedir No silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Sinto de Japão, foi saindo do tom Ao te ver Partir Eu sei Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique a vontade pra me esquecer Vou te começar a pedir meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Eu sei Que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique a vontade pra me esquecer Vou te começar a pedir meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Vou ligar dos fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Sem você Sem você Travessura ao vivo Quem tá gostando do pagode Baixo da palma da mão aí Essa quem é pagodeiro de verdade Vai saber cantar comigo, hein O bom pagodeiro não pode deixar de cantar essa, hein E deixa acontecer É isso aí Eu não quero ver Deixa que o amor O nosso caso vai eternizar Deixa Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontra a gente Nosso caso vai eternizar Dona Dora Você já disse que me quer Pra toda vida eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Sou eu Sou eu Está tudo bem Eu acredito Eu não estou Eu não estou duvidando disso Deixa que a gente Deixa que o amor Que o amor É isso aí Isso aí É isso aí Eu sei que não era pra gente se envolver E não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pele, lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito É coisa de pele, lance criminoso Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixe, ó Óbvio, nosso amor é mais gostoso, ó Proibido, escondido, ó Só eu e você perdido em love desse, ó Óbvio, nosso amor é mais gostoso, ó Alô, Cleiton Proibido, escondido, ó Só eu e você perdido em love desse, ó Aquele bem, desse, ó Aquele dó, desse, ó Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo, eu sei Que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pele, lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito É coisa de pele, lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixe, ó Óbvio, nosso amor é mais gostoso, ó Proibido, escondido, ó Só eu e você perdido em love desse, ó Óbvio, nosso amor é mais gostoso, ó Só eu e você perdido em love desse, ó Só eu e você perdido em love desse, ó E aquele bem, desse, ó E aquele dó, desse, ó Aquela sensação, aquela atração Vão com vocês, amor e do cavalo Óbvio, óbvio, nosso amor é mais gostoso, ó Proibido, escondido, ó Só eu e você perdido em love desse, ó Óbvio, nosso amor é mais gostoso, ó Proibido, escondido, ó Só eu e você perdido em love Quem tá gostando do pagode, bate palma aí, gente Se é 100% travessura Mais uma vez agradecendo o nosso parceiro Jadson Designer O cara que cuida aí da parte digital da banda Meu parceiro, muito obrigado Valeu pela moral de sempre Ó nosso prefeito Tá fazendo um trabalho maravilhoso na nossa cidade Né, Saori? Tem algum pedido? Ô, Saori Ah, não poderia esquecer também Do nosso parceiro, doutor Afonso 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 Onde você estiver Daqui a pouquinho vou te dar um abraço, hein O nosso parceiro Ramon também Alô, Ramon É você que veio hoje aqui no Centro de Eventos Veio solteiro, veio curtir o pagode Aí, porra, chegou aqui e veio aquela pessoa Que um tempo atrás bagunçou com teu coração Brincou contigo Não quis nada E hoje tá passando por essa mesma situação Só que a gente é mal E a gente vai falar desse jeito pra ela Hoje é você que está sofrendo amor Porque a gente é mal Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem vários amores Não é, Cleiton? Não é, Cleiton? Será que é o meu coração? Você pode fazer o que quiser Canta Você jogou fora Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena 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 Olha só você Depois que me perdeu Veja só você Que pena Você não quis ouvir Você não quis saber Desde o meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amores Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Amor Que pena E pena, amor E pena Nessa pegada, amor, e gostei, hein? Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar E namorando na cozinha com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa morrer, deixa atuar, deixa queimar, deixa queimar Eu tô sofrendo de amor Vai dizendo a verdade E agora que eu sou Verecedor da tua viveridade Vai crescer a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Pra ver Que a razão de viver Tá tocado em você Meu coração É todo seu E quando a gente quer Basta desistir Então volta pra mim Eu tô querendo saciar essa maldade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar E namorando na cozinha com feijão no fogo É o ponto de nos incendiar Deixa morrer, deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar Eu tô sofrendo de amor Vai dizendo a verdade E agora que eu sou Verecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Pra ver Que a razão de viver Tá tocado em você Meu coração É todo seu E quando a gente quer Basta desistir Basta desistir Então volta pra mim Eu sou bosta desistir Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar E namorando na cozinha com feijão no fogo É o ponto de nos incendiar Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar Ó senhor E foi tão bom te ter Foi só te querer Foi tão bom te ter, meu lindo Muito obrigado Em mim O que é que eu faço? Sabe, Jorge Quero te dizer E sou louco por você Delegado Chico E não há ninguém Não bate vida que me faça Te esquecer Amor O que é que eu faço? Sem teu abraço Te dei o mundo Te dei o céu O infinito seu alô Sem teu abraço Eu não sei Foi tão bom te ter Vamos cantar Foi só te querer Foi tão bom te ter Em mim E o que é que eu faço? Sem você Quero te dizer E sou louco por você E não há ninguém Tão forte vida Que me faça Te esquecer Amor Amor E o que é que eu faço? Sem teu abraço Te dei o mundo Te dei o céu O céu E o infinito Sem teu abraço Sem teu abraço Sem teu abraço Eu Não sei viver Eu não sei viver Não sei viver Não sei viver Alô Juan, tudo bom? Essa é uma música que sempre eu faço Eu sempre canto no meu show Até porque sou uma rapaziada aqui da nossa terra Da Amazonas Cresci ouvindo E eu não posso deixar de cantar essa música Quando sinto tristeza E não puder te acalmar Salve, Coca Fresca! Quando houver um vazio E não possa te encher Te abraçarei Parei de esquecer O que te fez sofrer Não irá cair Quando estiver junto a mim Se sentir frio No coração Serei seu abrigo Sua ilusão Até quando respirar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu sigo sempre te amando Bela o pedido, garoto Gostei, hein? No meu amor estarei É para sempre ao teu lado Nunca me afastarei Prometo o amor Juro a você Que nunca vou te deixar Não irá cair Quando estiver junto a mim Se sentir frio No coração Serei seu abrigo Serei seu abrigo Sua ilusão Até quando respirar Eu vou te amar Eu vou te amar Sigo morrendo por ti Sigo morrendo por ti Eu te quero assim Sem o teu amor Na minha vida Não sei como irei Desistir Se sentir frio Se sentir frio No coração Serei seu abrigo Sua ilusão Até quando respirar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Isso é 100% travessura Agradecendo a todos Por estar aqui Nessa noite maravilhosa Ao nosso prefeito Mário Muito obrigado Há muito tempo Não tínhamos uma festa Dessa grandiosidade Estrutura de som Iluminação Cara, é É muito gratificante Para a gente da terra Chegar no aniversário Da nossa cidade E ter uma estrutura Como essa E o melhor de tudo Vocês virem prestigiar Porque isso aqui É pra vocês É pra vocês Isso aqui é nosso Então muito obrigado Gente por estar aqui Valeu Quer ouvir essa? Era essa mulher? Vamos amor Vamos curtir Bora pra beira do mar Vamos pra onde Tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde Tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor Do que a gente Juntos Viva ideia de uma história De amor No meu peirão da barriga Tamo junto, hein Dois amantes Namorando na beira Da praia Nada pode ser melhor Pra gente se amar Pé na areia A caipirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Pé na areia A caipirinha Água de coco Vamos amor Vamos curtir Bora pra beira do mar Vamos pra onde Tá fazendo Será, Gabriel? E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde Tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor Do que a gente Juntos Nós dois Viva ideia de uma história De amor E o assunto é Nós dois Dois amantes Namorando na beira Da praia Nada pode ser melhor Pra gente se amar Pé na areia A caipirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Beira do mar Beira do mar Pé na areia A caipirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Pé na areia Pé na areia Pé na areia A caipirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Beira do mar Vem na areia, a peguinha, água de coco A cervejinha, vem na areia, água de coco Beira do mar Beira do mar Bacana como tá legal aqui Você é sempre bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Então me leva pra qualquer lugar Porque se for rida e a sua achou que eu vou gostar Independente do que aconteceu O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce Já tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce É doce Você tem um jeito 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 doce O seu olhar é doce É doce É doce Mas gosta de boteco de cerveja O seu olhar é doce É doce É doce Você tem um jeito doce Você tem um jeito doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce É doce Alô Jadson Muito obrigado Você é o cara Você é o cara Jadson Design O cara que cuida da parte de divulgação da banda Cadê? O lugar de vocês não é aí Aqui Ó Focinho Ô Ramon O lugar de vocês não é aí Não é aí Vambora Alô 01 Vamos embora Vai relembrar aí Melhor a gente se entender O que tiver que acontecer E dessa vez Seja pra sempre Pra que brincar De se esconder Seu amor tocou Eu e você Tem um jeito assim Tão diferente Vambora Por que você não fica comigo? E deixa o meu amor te levar Solidão a dois É um castigo Sem essa de querer Complicar Nossa amor é tão lindo E eu só penso Em você Mas o que eu tô sentindo Você finge Que não vê Miguel Nossa amor é tão lindo E você Longe de mim Eu nunca me enche Eu não Me enchei Vem cá Me deixa Te tocar Pra ver a luz No teu olhar E te falar Meu sentimento Deixa o ciúme Pra depois O amor tem planos Pra nós dois Se a mão tocou Seus pensamentos Por que você não pega O Paulinho Coisa fina E deixa o meu amor Te levar Te levar Doidão a dois É um castigo É um castigo Sem essa de querer Complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso Em você Mas o que eu tô sentindo Você finge Que não vê Nosso amor é tão lindo E você Longe de mim Eu nunca amei Assim Eu não Nosso amor Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge Que não vê A solidão Nosso amor é tão lindo E você Longe de mim Eu nunca amei Assim Eu não Alô Paulinho Alô Paulinho Quem quiser sopar Pode ficar à vontade É brincadeira É brincadeira Pimpolho era um cara bem legal Pena que não pode ver a mulher Nada se ele já pede pra vai já Já pede pra vai já E ela quer parar ele não quer E ela tá dançando E o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando E o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça E ela tá dançando E o pimpolho tá de mal Ela tá dançando E o pimpolho tá de mal Eu sou o pimpolho O rei da mulher A da beiju toda se para Eu sou para de me olhar Passa logo devagar O meu fã tá acabando Não consigo mais para Tá caindo, vai caindo Agora pode levantar Pimpolho era um cara bem legal Pena que não pode ver a mulher Na dança ele já pede pra vai já Já pede pra vai já Ela quer parar ele não quer Ela tá dançando E o pimpolho tá de olho Cuidado com o pimpolho A da beiju toda se para E vê se para de me olhar Passa logo devagar O meu fã tá acabando Não consigo mais para Vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo Agora pode levantar Você é meu amor Te quero de novo Te ensina a frigotar Eu vou te lambuzar Água de coco E vem aqui Te quero do meu lado Pode ser galera pra dançar E vem aqui Te quero do meu lado E vem aqui Te quero do meu lado Eu vou te prender Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Você é meu amor Quero de novo Te ensino a frigotar Eu vou te lambuzar Alô, salvo de coco Vovó, vai te bombom F frigotar Ô, fofá Fofá, vou fazer sem frigotar Ê, 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 ê Ê, 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 ê Ê, 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 ê Eu sou seu namorado Vem, vem Ai que calor danado Vem, vem, vem Eu sou seu namorado Vem, vem Ai que calor danado Vem, vem, vem Eu te amo demais Sou seu namorado Vem, vem Ai que calor danado Vem, vem, vem Sra. Gabrieli Eu sou seu namorado Vem, vem Ai que calor danado Vem, vem, vem Vem, paparará, papará E como um pão bocado pra te devorar E como um brigadeiro pra te lambuzar Volta, amor, vou pra te comemorar Pra te comemorar, pra te comemorar E como um brigadeiro pra te conquistar O violeiro toca isso, toca Que faz pra de arrombar É debaixo da saia que eu vou É debaixo da saia que eu vou É debaixo que eu vou ficar É debaixo da saia que eu vou É debaixo da saia que eu vou É debaixo que eu vou ficar Pediu pra parar Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desespera É o que tá tendo Por causa de um amor de esperança Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos com quadros todos quebrados É o que tá tendo E o que tá tendo E o que tá tendo Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Agora Agora Fala gente Muito obrigado Já sempre Sem a travessura Fala Toda a prefeitura de Tacuá de Chiara A Secretaria de Cultura A nosso amigo Afonso E Ramon Muito obrigado Fala pela moral Fala gente Obrigado, obrigado, obrigado Valeu